Eu acho que eu não faria alguma coisa que pudesse causar dano a alguém, sabe? A mim também, mas a alguém. Dano moral, alguma coisa nesse caminho. Eu nunca fiz, por exemplo, comercial de medicamento, porque eu acho que é uma área que tem que ter muita seriedade. Eu não faço comercial de bebida alcoólica. Isso eu nunca fiz. Mas já fiz cigarro? Fiz. Não gosto de ter feito. Você nunca se arrepende de ter feito? Não é que me arrependa, mas preferia não ter feito. Na época, não tive esse raciocínio. Você é arrumante? Na época, eu era... Hoje, eu não teria feito, porque eu não sou mais há muito tempo. Há muitos anos. E aí eu acho que estava errado. Eu não deveria ter feito. Bebida alcoólica, eu nunca fiz. Nunca quis fazer. Porque eu acho... Não interessa se eu tomo um vinho em casa. Eu. Mas eu não vou incentivar nem estimular. Não pode estimular isso, porque tem gente que... Hoje, realmente, eu praticamente não bebo. Muito raro, muito pouco. Assim, eu não vou ficar deixando. Eu não vou ficar deixando. Vamos lá. Vamos lá.